Tá aí então Dorival Júnior, a gente falava dessa confiança, é óbvio, efetiva, que o torcedor do Atlético tem agora no time, depois desse trabalho do Dorival, o Flavinho falava dessa história comparada ao Wanderlei Luxemburgo, é óbvio, e os jogadores têm consciência disso, que a mudança foi exatamente a do comando, né, porque os jogadores são os mesmos, né, é a filosofia de trabalho, é a tática, é a técnica que foi prendida pelo Dorival Júnior, e por isso que a gente tem que valorizar sempre, né, Felipe, porque as pessoas são muito bacanas nas críticas, né, é fácil você criticar aquilo que tá sendo feito, né, aquilo que não tá certo, né, os erros são muito fáceis de apontar, mas dificilmente as pessoas falam dos acertos, né, daquilo que realmente cada um coloca de melhor, e acho que o Dorival Júnior fez isso no Atlético, né. É, com certeza, essa reação do Atlético no campeonato passa diretamente pela chegada do Dorival Júnior, trouxe aí mais confiança, mais motivação ao grupo, e o grupo aceitou muito bem a forma dele de trabalhar, né, a gente até conversava no dia a dia com os jogadores, eles falando que o Dorival trouxe mais carinho, né, pro grupo, que todos assimilaram muito bem o que ele queria dentro de campo, e fora isso, as histórias que a gente soube, né, das táticas dele utilizadas pra motivar um grupo que tava totalmente desmotivado, um grupo que já tava fadado aí ao rebaixamento pra Série B. Tô aproveitando a fala do Filipe, deixa eu fazer de público, né, um elogio à Carol, a esposa do Filipe, um abração pra ela que tá sempre acompanhando a gente, de público, eu torço muito pelos dois, eles casaram há 15 dias, e a gente aqui, o Filipe é cria da casa, foi nosso estagiário, a gente tem o maior carinho por ele, onde ele tá chegando nessa carreira, e a Carol é uma mulher que tá do lado dele, uma batalhadora, uma guerreira, e que eu gosto muito, prezo muito, e é uma grande amiga, então, um beijo pra Carol, tá bom, Filipe? Obrigado, em nome dela e meu. Flávio Cavalho, bom a gente tá recebendo o Filipe, né, a gente tá muito feliz com quem sai daqui e ganha o mundo, né. Eu tenho muita história com o Filipe, né, a gente tem muita história, que um dia a gente tem que gastar um programa inteiro pra contar, né, o Filipe eu vi ele começando aqui na Band, né, como estagiário, e hoje é um baita de um jornalista, a gente tem que, a gente fica feliz, né, porque a gente que viu ele começando, né, e viu a ascensão da carreira dele, isso é bom pra gente, né. Agora, o Dorival Júnior, de Mara, teve uma coisa que a gente fala que é difícil trocar pneu de avião em pleno ar, né, e o Dorival trocou, porque ele teve que fazer isso atento, tem que fazer mágica, né, Flavinho, porque a coisa foi complicada. Eu disse aqui ontem, né, o principal fator, o Filipe falou aqui, foi motivação, foi conversa, porque, taticamente, ele não tinha como mudar nada, pouca coisa ele podia mudar. A parte física do Atlético, a gente falou aqui, que tava horrível, né, ele pouca coisa pôde fazer, então o que ele fez? Motivou o grupo, conversou com o grupo, chamou todo mundo, mostrou a responsabilidade, a grandeza do Atlético, a grandeza da camisa e da torcida do Atlético, eu acho que ele fez isso, e a partir daí, o Atlético começou a vencer. É, mas hoje a gente já vê algo a mais também, além dessa motivação, a gente já vê o Atlético com algumas jogadas ensaiadas, de cobrança de escanteio, de lateral contra o Palmeiras mesmo, o Atlético teve uma jogadinha de lateral ali pela direita, que o Neto Berola saiu na cara do gol, fez o chute para a defesa do goleiro do Palmeiras, e outros detalhes mais. O Dorival Júnior, de Mara, hoje ele tem 58% de aproveitamento como Atlético. Fantástico. Este é um aproveitamento para estar brigando lá em cima, na classificação do Campeonato Brasileiro. Aí o torcedor atleticano fica com aquela pergunta, por que não mudou antes? Primeiro... Foi esperando, né? Primeiro, o Dorival não estava à disposição antes, todo mundo se lembra... Se não é o Neymar, é bom o pessoal, né? Todo mundo se lembra, que foi quando ele brigou com o Santos, que brigou com o Neymar, que ele foi liberado rapidamente, o Atlético diria o Chico Maia, foi lá e apanhou ele. E agradeceu o São Paulo também, né? Exatamente. Que não quis o Dorival e hoje tem um arrependimento. Exatamente. Então acabou que tudo, né? Eu diria também o Flávio Anselmo, os deuses do futebol naquele momento, eles conspiraram a favor do Atlético. O Luxemburgo tomou aquela goleada para o Fluminense, o Dorival brigou com o Neymar, o São Paulo não quis, e ele acabou, por sorte dos atleticanos, aqui na cidade do Galo, fazendo esse pelo trabalho. Mas é uma coisa, Flavinho, que é bom ressaltar o seguinte, porque naquelas três primeiras semanas, ele não pôde mudar nada. Sim. Se o Atlético perde aqueles jogos ali, hoje o Atlético estaria rebaixado. Até perdeu primeiro. Exatamente. Perdeu, mas depois ele recuperou. E aí ele teve que ganhar jogos aí, sem ter tempo, o Atlético estava jogando quatro domingos, quatro domingos, sem ter tempo de treinar, prático, nada. Então, eu acho que aquele momento foi importante. Quando a gente fala das parcerias, sejam elas na vida pessoal ou na vida profissional, eu acho que a gente pode dizer que essa foi uma parceria acertada. O Dorival chegou aqui, acho que esse é o grande mérito dele. Ele não acreditava naquela história de quem falava assim, não dá mais, não tem jeito, esse projeto não vai dar certo. O Atlético não tem solução, ele não acreditou nisso, né, Filipe? É, ele chegou na 25ª rodada, assumiu até ali o time contra o Grêmio, naquele jogo que ele nem tempo teve para poder treinar no carro. Mas não fugiu da responsabilidade. Não fugiu da responsabilidade. Isso é bacana. Faltavam 13 jogos ali e o Atlético precisava somar 25 pontos. Hoje ele tem 21 aí e esse ano a gente sabe que o número deve baixar um pouco para poder não ser rebaixado. Um outro dado interessante também sobre o Dorival, se a gente pegar os números dele pelo Santos e pelo Atlético no Campeonato Brasileiro, ele hoje seria o quarto colocado. Se tivesse um Dorival ou um futebol clube, ele seria o quarto colocado hoje no Campeonato em tempo de aproveitamento. Quer dizer que o Santos também perdeu, né? Perdeu, com certeza. Perdeu todo mundo e o Atlético ganhou ainda bem. E aí